Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje é dia de novidades da semana do GTA Online, dia 29 do 7 de 2021 e essa semana tá bem legal galera, tem novidades aí da parte do encontro de carros, vários veículos em promoções e vamos começar pelo veículo que está aqui no pódio do cassino dessa semana, que é o Z-Type. Pessoal, o veículo que está aqui de prêmio do encontro de carros Los Santos essa semana é a Vulcar Warriner, ela está aqui na parte do prêmio e para liberar ela galera, para a gente ganhar ela, nós vamos ter que vencer 5 corridas de disparada, eu falei para vocês que cada dia que passar, cada semana que passar vai ficar um pouquinho mais complicado para a gente ir liberando os veículos prêmios. Os veículos em promoções dessa semana, vamos começar aqui pela Legend Air, temos o Locust, o Click, o Paria, o Hayden, o Mamba e temos também o Comet S2. Esse aqui galera, esse aqui galera, é veículo novo, conforme prometido a Rockstar trouxe essa semana, mais um veículo novo aí da DLC Los Santos Tuners e esse carro tá bem insano hein, recomendo demais. Na Salterne San Andreas, temos aí o BF Club, o Karim Everon, o Isse Sport, o Vulcar Nebula Turbo. Serviços aí que estão pagando o dobro de RP e o dobro de dinheiro dessa semana. Aqui no modo adversário, nós temos o modo Fuga de Mestre, tá pagando aí o dobro de RP e o dobro de dinheiro. Aqui na loja de roupa também, tem camisetas grátis, tem essa camiseta preta OG e essa original Gangster preta. E aqui um pouquinho pra baixo, ó, temos a versão branca. E as promoções aí pra quem é Prime Gaming dessa semana galera, temos aqui na Legend Air o Coquette Blackfin e o BR-8, que tá aí pela metade do preço. Lembrando galera, aqui quem é parceiro da Prime Gaming, também ganha a oficina de Tune aqui de graça, ó, essa aqui de Stranberry. Pra finalizar, pessoal, o desafio contra o relógio dessa semana, o principal, tá aqui na Serraria, parte de cima do mapa, né? E o RC Bandito tá aqui no meio do mapa, ó, que é no Parque Little Seul. Mas é isso que eu queria trazer pra vocês galera, espero que vocês gostaram. Se gostaram, deixa o like, ativa o sininho, compartilha o vídeo e tamo junto sempre. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam da semana, beleza? Um abração pra todos vocês, valeu, falou...